E aí galera, beleza? Megazol aqui para mais um vídeo para vocês, e hoje estou aqui com um vídeo da série Mega of Duty. Pois é, agora eu vou te explicar uma coisa, esse não é o primeiro vídeo, não é o vídeo que eu pretendia postar hoje no dia que vocês estão vendo. Eu não vou falar que dia que é porque eu não sei, mas no fim eu acabei postando essa partida porque ela foi o Kia. No final dela eu explico o porquê de eu ter postado ela ao invés da outra que eu tinha gravado, porque eu fiz uma partida hoje que eu filmo bem, e no final aconteceu uma coisa muito louca, e eu gravei por causa do que aconteceu no final, que foi a primeira vez que isso tinha me acontecido. Mas nessa partida aí, além de acontecer a mesma coisa que aconteceu no final daquela outra, que é o que foi legal, e eu ter feito o mesmo score, ainda aconteceu mais uma coisa que eu falei, não, essa daí vai ser a partida. Bom, aí eu estava começando a jogar de sniper, comecei a apanhar muito, aí eu falei, não, o caramba, vou pegar minha classe normal. Aí eu peguei a classe normal, porque esse mapa é legal de jogar de sniper quando tem outro time de sniper. Aí só estavam os malucos tanques, os malucos tanques não servem pra mim. Aí eu estava indo ali, né, peguei um noob ali, pá, aí começou a minha killing spree, né, que eu descobri que killing spree significa chacina, olha que legal. Jogadores de LoL, vocês estão numa chacina. Que estranho, né. Aí eu continuei aí e tal, né, jogando, pá, nada demais à primeira vista. Mas isso acabou sendo uma coisa um pouco cabulosa. O maluco atirando em mim, né, quase matou e ficou sem bala, se fodeu. Aí continuei ali, né, dando uma olhada, procurando os malucos aqui, outros ali, peguei um ali, tal, vi que o maluco estava lá, tomou um daninho, ah, peguei. Ah, moleque, ó. Aí eu continuei andando e tal, procurando uns maloques, né. Aí já foram dois, contem comigo, ó, dois, três, esse daí foi o três, né. Vamos lá, com três noobs. Aí eu tava cego, atirei no nada, puh, consegui. Care package. Aí eu falei, não, é hoje que eu pego meu Predator. No outro vídeo eu tinha pego o care package e eu morri. E aí eu fiquei só care package. Nesse daí, aí eu tava olhando, né, eu olhei o noob ali, ah, esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Morri, né, morreu, quer dizer. Aí eu falei, não, e aí acabou uma balada na minha arma boa. Aí eu falei, puta, fodeu, não vou conseguir pegar meu Predator. Aí eu fiquei olhando, cadê o noob, cadê o noob? Com o cú na mão de ficar procurando. E headshot, matei, Predator! Meu primeiro Predator! Daí eu comecei de leve, eu comecei com o meu care package, né. Esperei chegar um care package, joguei uma granadinha ali e tal, né, enquanto chegava aí. Aí tava vindo, um monte de care package e ainda um chopper amigo, né. Aí eu ganhei alguma coisa aí que eu não sabia o que era. Aí eu mandei ali e veio um, eu tava procurando o que que veio, né. Eu não sabia. Aí eu vi que tava vindo um helicóptero. Aí eu falei, ah, eu acho que eu tenho que subir nele, alguma coisa. Aí eu vi que ele ia ficar me seguindo. É um helicóptero de suporte, ele segue, que estranho. Alguém me fala, por favor, o que que é esse helicóptero, né, pra que que ele serve. Porque eu não entendi muito bem. Porque eu tava vindo, 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 viu que o noob morreu ali. Fui pegar o noob, o helicóptero não me ajudou muito bem. Ou não sei se foi ele que explodiu aquela hora, aquele negócio. Mas eu sei que o helicóptero sumiu depois. Aí eu não entendi muito bem, mas beleza. Aí eu achei um lugarzinho aí e peguei meu Predator. Eu fiquei procurando, procurando. Falei, ah, já tá aqui mesmo, né, vamos lá. BOOM! Peguei o noob no Double Kill. Boa, usei meu primeiro Predator Missile. Aí eu fui caçar mais os noobs. Eu tava já pensando em pôr essa partida junto com aquela outra lá que aconteceu um negócio muito maroto, né. Aí eu falei, ah, vou emendar essa daí, né, no final daquela lá. Mas daí a gente tava, a partida tava bem equilibrada, tava numa metade, né. Eu acho que ela não foi muito longa, não. E nem a outra que tinha gravado também não tinha sido. Mas essa daí valeu pelo Predator, que foi o que eu não tinha dado na outra, que eu dei nessa. Além de ter dado o negócio no final também que eu dei nas duas. Então, fica aí de aposto essa daí. Eu fui procurar aquele noob ali, tentei jogar uma granadinha nele, não consegui. Na outra partida eu consegui grudar duas granadas nas pessoas, né. Essa daí eu acho que não foi nenhuma, então... Fiquei meio decepcionado por não poder mostrar. Mas fazer o que, né. Aí eu fui procurando, procurando. O nosso time tava jogando muito bem, até. Eu não estava nubando tanto. Eu comecei nubando bastante. Aí eu comecei a ficar mais pró-zudo, né. Como eu diria o Mano Smoke. Aí eu vi uma caveirinha lá. Fui pescar o maluco que tinha matado ali e tal, né. De olho aqui, de olho ali. Cadê, 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 cadê? Aí. Vamos lá, vamos lá. Eu fui seguindo esse maluco aí. Eu comecei a seguir esse cara. Aí eu fiquei meio preso ali. Deu uma bugada, né. Aí eu continuo andando e tal. Achei esse maluco. Ah! Puf, morri. Ai, ai. Aí eu continuo procurando, procurando. E o score subindo, score subindo. Nessa hora eu acho que eu não fiz nada de muito... Muito pró, não. Mas só pelo Predator nessa partida já valeu. Porque o Predator foi, tipo... É o negócio que você tá esperando, né. Pegar o primeiro Predator. E eu peguei o primeiro Predator. Peguei aquele noob que tava nubando ali. E aí ele morreu deitadinho ali. Tadinho. Deitei o noob. Aí, procurando ali e tal. O score subindo, score subindo. Vai, sobe, sobe. Aí o maluco lá pegando e tal. E SPV-90, sabe? É o capeta com Rapid Fire e Silence. Eu fui pegar aquele maluco lá que tava... Meio agachadinho ali. Até que não tava tão ruim não. E eu tava tentando ver se eu conseguia mais Kill Streak. Mas eu acho que Kill Streak não serve mais, né. Depois que eu consegui a primeira. Aí esse maluco morreu. Eu não sei de onde. Vem um sniper salvou minha vida. Porque esse maluco com certeza ia me matar. Aí eu procurando, procurando. Ah! Três vieram me tancar, porra. E olha o score. O score subindo. A gente tava ganhando. O score subindo. Aí os maluco falando no chat. Eu não sei se no theater gravou a voz deles. Eu acho que não. Os maluco já estavam falando no chat. Nossa, da hora e tal. E os caras narrando assim, sabe? E foi muito louco. Daí eu fui pegar aquele maluco. Morri com dinheiro ainda. Explodir dinheiro. Aí eu continuei andando. O jogo tava ameaçando empatar, né. Aí mais dois kills ali. Fui pegar aquele maluco ali. Meio que no desespero. Procurando, procurando. Ah! Você tá aí. Você tá aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Puf. Peguei. Ah! Aí, né. Eu procurando mais um maluco. O score subindo. O score subindo. Morri. Não, 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 não. Meu Deus. Será que a gente consegue ganhar? Será? Ah, será? Aí foi isso que aconteceu na outra partida que fez eu gravar ela. E que aconteceu nessa também que me fez gravar ela também. Estávamos todos aqui. 7400 e 7100. Eu pulo. Corro. Pego. Nube! Morri by my fucking head. Haha! Victory! Final kill do mano megazão. Pois é, galera. É isso que tinha acontecido na outra partida lá. Que eu tinha lá no final kill no mapa mission. Mas como nessa, além de ter dado no final kill e ter feito 13 barra 12. Que é o mesmo score que eu tinha feito nela. Eu fiz o Predator também. Por isso que eu resolvi gravá-la. Mas é isso, galera. Então, muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês vejam que eu não estou mais no bando tanto assim. E não esqueça de comentar. Dá um joinha se você gostou. E um favoritizador. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Falou. E até os próximos vídeos de Mega of Duty. Tchau! Tchau!